Mas eu acho que é uma má ideia interferir no meio dos ciclos de migração natural dos Flamingos. É só uma opinião. Skiff? Ah. Você pode sobreviver isso. Tinha que ter musiquinha, né? Caramba. Caramba. O balão tá louco, mano, na praia. Tchim. Deu uma louca no tubarão. Muitas crianças vogem para o mar com a cabeça cheia de noções românticas de evitar tubarões para viver. Shark Simon, na lua morta do Horselike. Shark Fitch, vamos lá. Esses caras têm visão de galho-x, cara. Ah, mas quem sabe que eu tô ali? Tchim. Penda com fogo. Tchim. 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 O que é o que é? 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 Eu trouxe o meu peixe, Viner. Ela está perto. Ela está realmente perto. Eu só sei que ela está perto. Os carros estão aqui em algum lugar. Ela está perto. Ela está perto. Ela está realmente perto. Usa um para comer. O que é isso? O que é isso? Mas é uma mera pausa na eterna luta entre o homem e a natureza Wow Não 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 Esse é o alvo Caraca 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 Sacanagem É difícil não ver aqui o impacto dos seres humanos no mundo natural Tem o picanha beleza Tem o picanha beleza Se eu quiser continuar o Mafia 2, remaster, tá muito legal Mas, jogando esse aqui hoje, ainda me prendeu o jogo Um já era O negócio é assim, muito supetão, dá um pulo e pega o cara do barco Com 3, com mais um barco Com 3, com mais um barco O negócio é assim, muito supetão, dá um pulo e pega o cara do barco Eeeh, maluco Cadê o puto? O olho preto e alienígena do tubarão fica fixo na presa Olho alienígena, mano Eeeh Era aqueles não, cara, mas eu não matei Eeeh Que engraçado Porra, precisava pegar o cara Imei Comida, cai comida Não sei o que é isso Será uma truta arco-íris? Vamos lá. Cadê meu alvo? Aparece balto que ele aparece. Ali ó. Acontece balto. Acontece balto. Acontece balto. Acontece balto. Quem é? O que é que eu tenho? Eu sei, eu sou. O que é que eu tenho? Ah, deixa aquele lá. Deixa eu fugir O gerenciamento da vida selvagem nunca foi prioridade em Port Clothes. Sim, começa a Onda de Amadores. . . . . . . O que é isso? Tem outra situação de shark. Acho que eu peguei. Vou embora! Ops. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Ja. Vira sua. Vira sua corrigia. Vira sua corrigia. Não, não. Veja que eles estão me enxergando Eu só sei que ela está lá Ela tem que estar em algum lugar aqui Isso é uma história para dizer sobre um semelhan-flavored rumo Com pouco entusiasmo outra caça à recompensa chega ao fim E aí 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 Porra Os caras querem nadar numa água dessa desculpa Eu morri mesmo Olha só Esses é ninguém são trabalhadores, ao contrário do que se diz do meu filho. Quem é que tá falando? O Neto? É por isso que eu pago esse, pra procurar tubarão por aí. Parece o Neto falando, cara, da Bond. O que é que você está falando? Poderia ser reconhecido por mim. Do ferido. Vamos pra... Pra gruta? Não, não dá. Vou fazer aqui. Sou adolescente ainda. Decidi tudo. Não vai ficar sem dúvida, assim, na verdade. Não vai ficar sem dúvida. Eu, primeiro, não vou ficar sem dúvida. Eu não vou ficar, né? Eu não vou ficar, eu não vou ficar. Mas não vou ficar com dúvida que seja menos de nada. Tem um duvidor de alguém. É um duvidor de alguém por aí. Eu vou ficar com dúvida. Tubarão e seus crimes, por isso tiraram a recompensa. Tubarão e seus crimes? Caraca, crime? Eita, mas voltaram né? Como é que eu estou enxergando dentro dessa água suja desse giro? Quer saber isso. Ela está bem perto. Ela está bem perto. Bem, ninguém pode dizer que não tentamos. Os poderes da sociedade retaliaram com ações dissuasivas. Mas a humanidade é impotente para impedir a vingança da Mãe Natureza. Opa! Vamos ver que ela está escondida ali. Vamos ver que ela está escondida ali. É uma cena de crime. Eu investigation... O que é isso!? Oque é... Isso, cara, isso. Deixa aqui tiver dois bancos. Você tem uma nuvem tirando hullagem. OE. Não tem um novo SR00. Ah, é outra região, não vai liberar agora. Destruir um jacaré, matar um jacaré. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tuarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. Primeiro eu vou pegar aqui. Um jacaré ali em cima. Dois jacarés. Porra, não é pior que é 15 cara, eu sou 6, 7, sei lá. Ah, 7 cara, morrer é tão fácil, mesmo na metade da potência do que ele explodiu lá. Vai ter fudido se fizer isso. Eu queria poder avançar para outro lugar. Aqui até tem. Vamos pôr em combate. Agora dá. Eu livrei duas regiões. Vamos para a primeira. Essa agora é a primeira região. A área de Voltec Baio perdeu a falta de 5 hectares de pântano devido à intrusão de água salgada. Eu acho que eu tenho que evoluir mais. A questão é que eu não... Eu evoluei pouco. Agora voltei para o inicial. Olha o visual cara, o jogo é muito bonito gente. Pena que no vídeo vocês não estão vendo direitinho, mas o visual está espetacular cara. Olha o visual da definição, detalhes gráficos, nada borrado, textura linda. Iluminação muito bem feita. Realmente capricharam no jogo. Não é que eu estou no PC, tá? Não descoberto. Vamos ver o que é aquilo lá. Espera, espera. Ao longo da vida de um cabeça chata, ele ingerirá uma variedade bastante ampla de lixos e destroços. O que eu acabei de fazer agora? Peguei lixos e destroços. Essa placa eu não consigo pegar ainda. Tem que ter um baú, né? Deixa eu ver esse aqui. Tem que ter um baú. Por gosto, a garoupa é a própria imagem da força bruta. Essa proteína instantânea é um ótimo suplemento entre as refeições, dando ao tubarão a energia necessária para ganhar massa bruta. O tubarão está criado e diferido, forçando-o a reconsiderar sua vida e possivelmente fazer escolhas diferentes no futuro. O tubarão está criado. O tubarão está criado. Tic tac 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 Hum... Ah... Putz, morri. Parecia outro jacaré. Acho que é bem sacanagem. Acho que é a terceira morte, quarta morte. Eu tenho que fazer isso. Destrua os barcos de caçadores. Para atrair o principal da região, para matar ele. Não entendi. Não tem referência. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Estou mais forte. Nossa, não deu. Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra pular ainda. Vou crescer mais. Vamos lá. 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 Vou fechar em me ver. Uma mordida dele morro. Mas dá uma mordidinha só. Às vezes, até os tubarões precisam de uma gororoba. Que adulto! Tchau. E aí E aí E aí E aí Adultos também. A intrusão do homem perturbou o frágil equilíbrio do mundo marido. Tá como um sapo daí. Eu comprava protetor solar Sunshine, mas aí li que ele continha óleo de palma e sete produtos que interferem nos hormônios. A intrusão do mundo marido. Bateu o jacaré? Ele fugiu. Eu não vi. O caçador solitário esbarra em outra fonte de alimento. Ele fugiu. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matamos geral agora. Picrat. Tem um cocodilo aqui para destruir. A questão é que eu não sei o level dele. Vou pegar uma garupazinha para matar a mercona. Vamos lá. 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 cadê esse level alto? 15 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este suplemento de proteína não contém aditivos, portanto o tubarão não precisa se preocupar com morantes nem flavorizantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abaixo não tem nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.